E tu tava falando que tu defende que tem uma cota para mulheres na Câmara? Nas cadeiras, 30%. Nas cadeiras seriam o que? O que são as cadeiras? São os... Não, por exemplo, a gente tem 513 deputados federais. Que 30% seja reservado para mulheres. Por quê? A gente tá mudando, é verdade. 90 anos atrás, mulher não podia nem votar nem ser eleita no Brasil. Sei lá, 30 anos atrás não podia ter cartão de crédito. É claro que as coisas estão mudando. Tipo, ó, eu vim da periferia, estudei em escola pública, me elegi. Tipo, tá mudando. Só que a mudança é muito lenta. Tem um estudo que, não vou lembrar certinho, mas era mais de 100 anos que vai levar para a gente ter igualdade entre homens e mulheres na política. Aí você olha para outros países. Na América Latina, México, lá fora, na França, Ruanda. E você vê que eles conseguiram avançar. Você tem um parlamento que parece mais com o país. Todos eles tiveram algum modelo de cota. Não como o nosso, que é meio trambiqueiro, que você consegue burlar. Mas cota lá mesmo. E assim, eu não tenho dúvida, isso não vai distorcer. Porque, de novo, o talento, ele é distribuído sem olhar para a cor, para gênero. Se a gente não tem mulher, não tem negro, não tem uma turma lá na periferia, é porque não tiveram a oportunidade. Então, eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo. E aí, minha parte nerd, assim, tem estudos que mostram que melhora a economia, melhora o combate à corrupção. O Congresso tem que ter a cara do Brasil. É, eu concordo com você. Eu só tenho medo de a gente chegar nessa equidade dessa forma. Eu não sei se é a melhor forma para chegar nisso, entendeu? Porque é uma evolução forçada. Não é tipo a sociedade evoluindo e escolhendo líderes femininas e colocando lá porque ela quis. É a gente obrigando a sociedade a evoluir. Eu concordo que é uma evolução. Posso fazer uma provocação? Claro. Tem um estudo... É, eu sou nerd, então, sem constrangimento aqui. Tem um estudo que foi feito na Índia, que ele mostrou o seguinte. Tipo, pesquisadoras de Harvard, MIT, só lugar top mesmo. Quando você elegia uma mulher na vila como chefe da vila, ponto, a partir do segundo mandato dela, ponto, as meninas tiravam notas maiores de matemática, dedicavam menos tempo para limpar a casa em afazeres domésticos e tinham sonhos mais parecidos com os meninos. Quero ser engenheira, astronauta e por aí vai. Tem um outro estudo aqui no Brasil, feito pelo professor Firpo, que mostrou que quando você elege uma mulher naquele município, mais meninas se inscrevem para tirar o título de eleitor, para votar. Ou seja, representatividade importa. Tipo, muda os sonhos das crianças. Primeira coisa. Segunda coisa, acho que todo mundo vai concordar que se a gente tiver 30% de mulheres no Congresso, não tem nenhuma distorção. Não, são 50% de mulheres na sociedade. Não são menos inteligentes, não são menos capazes. Aí eu estou lhe dizendo que há um caminho temporário, porque cotas é sempre temporário, a gente tem que colocar um prazo, 10, 20 anos. Há um caminho temporário para você chegar nesse cenário em que a qualidade da política melhora, em que as crianças estão mais representadas. E tem até um último estudo, prometo, que mostra que município com mais mulher eleita tem uma melhor taxa de mortalidade infantil. Cai a mortalidade infantil, por várias razões. Então, eu estou lhe dizendo que vai ser melhor para todo mundo. Mas isso não pode ser uma correlação no sentido, tipo, uma sociedade que é evoluída ao suficiente de eleger uma mulher, é também uma sociedade que também se cuida das suas crianças? Sabe como que você faz, por exemplo, no estudo que eu falei das meninas tirarem o título de eleitor? Você compara municípios que ficaram muito próximos, assim, quase um cara ou coroa. Que foi resolvido no primeiro turno e, assim, por 10 votos um ganhou e não o outro. Que aí você consegue tirar essa variável. Entendi. Aí você vê o efeito de eleger aquela mulher. Então, a gente consegue determinar. Aí, assim, ó, eu sei que é bom para todo mundo. Eu sei que é uma coisa temporária. Eu vou tentar mudar as coisas hoje ou esperar uma coisa, entre aspas, mais natural? Aí você propõe que fosse uma lei de cota com um fim já determinado? Tipo, cotas de 20 anos, cotas. É, toda cota, para mim, tem que ser com prazo. Para mim, faz sentido isso. Porque é muito perigoso você ter uma cota sem prazo, porque pode causar distorções a longo prazo. E aí, quando você chegar lá, você vai analisar com a sociedade. Precisa renovar? Ah, putz, a gente não conseguiu fazer o que precisava. Então, precisa. Não, não conseguimos, agora é sem cota. Entendi. Cota sempre é um instrumento temporário de justiça. Aí faz sentido. Eu acho que faz muito sentido a gente frisar nessa temporalidade das cotas. Porque eu vejo sempre um problema da gente ter uma cota permanente. Porque você coloca um diferencial no sistema ali, para cuidar de uma desigualdade. Mas aí, quando, eventualmente, se isso funcionar, a igualdade vai ficar equiparada. Daí, a cota vai ter um efeito perverso. Porque ele vai estar dando um peso a mais para um lado que já está igual, entendeu? Por isso que tem que ter uma temporalidade, na minha opinião. Não só a temporalidade, mas também se você tem que ter um marco. Quando eu falo cota de 30%, não é só para mulher. É para homem e mulher. Nenhum dos gêneros tem que estar representado em menos de 30%. Pode cair. Então, tem uma hora que a cota deixa de fazer sentido, sabe? Pode cair. Então... É, o que eu mais gosto nessa proposta é que, porra... É uma galera lá que não vai se eleger de novo. É. Eu já diria aí, mais à frente, que a gente ia fazer cota de não humanos. Tinha que ser 100% não humanos ali. Ser tudo pelo sistema, integrado no WhatsApp, iPad, app... Você realmente confia nos algoritmos para decidirem a tua vida, porque eu não confio. Não, não, não. Não os algoritmos. A gente decide. Só que a gente usa a internet para isso. Ah, a democracia direta. Isso. Exatamente. Tipo, em vez de eu ter que eleger um cara, eu posso até clicar um botão e alguém está representando a minha parcela do voto instantaneamente. Só... E ele pode escolher as leis e votar me representando. Mas eu posso também só... Revogar. Revogar o voto dele. Eu, tipo, eu tenho um cara que elegi como representante aqui no app. E aí ele votou uma lei que eu não concordei. Eu vou lá, não preciso nem tirar ele como o meu representante. Vou lá na lei específica e anulo o voto dele. E coloca o teu. Cara, é uma ideia... Porque sempre que falo, assim, de democracia direta, direta, eu acho difícil de funcionar. Por quê? Eu, literalmente, sou paga. Não é que todo mundo faz, mas para estudar, feito uma mula e votar as coisas. Assim, você tem que entender, de Eletrobras, licenciamento ambiental, Fundeb, às vezes em uma semana. Tem dia que eu dou 20 votos. E, assim, é o final de semana, é o dia anterior estudando. Então, eu não acho que, sei lá, minha mãe é recepcionista. Concordo. Que ela vai ter que ir lá... Porque ela não tem tempo, sabe? Vai olhar a planilha econômica do orçamento público e vai ter que votar naquela porra. Ela vai saber o quê? Nada. Mas ela pode facilmente escolher alguém. Mas esse teu negócio, eu achei interessante, que, pelo que eu entendi, é assim, ó. Tá lá o meu representante. Se naquela questão não me representa, a minha fraçãozinha do voto, eu vou dar aqui. É. Ou, tipo, esse cara não me representa mais. Em vez de eu ter que esperar quatro anos, eu clico no botão, deixo de seguir e sigo o outro. Acabou. Agora o peso dos próximos votos é o outro cara. É, aí você me pegou. Acho que pode fazer sentido. É. Desde que a gente não tenha a expectativa de que todo mundo vai parar a vida para estudar e votar sobre tudo. Não, isso é impossível. É impossível. Isso é impossível. Eu não ia fazer isso. Porque nem todo mundo quer também. Só vocês, hein, que são dedicados nisso. Seu trabalho é isso. Vocês. Tá de sacanagem, né, Monatão? Não é todo mundo que senta para estudar as matérias, não. Geralmente, o povo olha qual a orientação do governo. Já ouviu falar de emenda? Sim. Já. Já ouviu falar. Tratores e tratores, né? Pois é. Orçamento paralelo, orçamento secreto. Então. É. Infelizmente, né? E aí, o povo olha qual a orientação do governo. É. E aí, o povo olha qual a orientação do governo. É. É.